Fala gente, tudo legal? Vou começar mais um vídeo hoje pro canal aí gente 225-4018 Esse pneu pessoal foi de um cliente aí que viu os vídeos do YouTube Olha lá, é uma bolha, tá vendo? Olha o cortezinho aqui, bem pequenininho Ele tava comentando que tava um dia de chuva, chovendo muito E a chuva acabou tampando o buraco e ele caiu dentro e Deu sorte que nem cortou, só deu bolha Pneu perfil baixo, tá vendo gente? Por isso que eu falo, quando anda com a calibragem certa É mais difícil cortar, entendeu? Então é isso aí pessoal, agora eu vou lixar ele aqui E já mostro pra vocês aí como é que vai ficar Pronto galera, aí ó, tá lixadinho já pro lado de dentro Lá de fora a gente não vai mexer, como é só bolha Vocês tão vendo aqui que pegou a lona, né pessoal? E esses pneus europeus, por exemplo, esse aqui é o Delint Aí ó, Delint, tá vendo? Os pneus europeus Eles tem a borracha por dentro muito fininha, pessoal Você encosta a lixadeira, ele já pega a lona Como o buraco tava aqui, a gente tirou de propósito mesmo Mas aqui é porque ele tem muita pouca borracha por dentro, entendeu? A parede dele interna de borracha é fina A encosta a lixadeira já pega O cliente até tava comentando comigo desse estrinco que ele tem aqui, tá vendo? Esse estrincado Tem mais aqui por todo pneu tem Isso aí é do pneu mesmo, tá galera? Conforme vai passando o tempo ele vai ressecando Esse pneu foi feito em 2014 Ó o dot dele aqui ó Mas por exemplo, ele tá na validade Mas pela pessoa andar em sol quente, pista muito quente Ele vai ressecando antes do tempo Mas mesmo assim eu vou dar garantia pelo dot pro cliente, certo? Então vou fazer um passo a passo aí pra vocês De como tirar a bolha do pneu aí pra quem não viu ainda Primeira coisa eu vou passar cola preta nele aqui Esperar secar bem Depois eu vou mostrar o processo aí passo a passo Aí galera, o primeiro passo é esse aqui ó Tá vendo? A gente vai pegar um cordonel No sentido vertical As linhas dele todas na vertical Aí a gente vai puxar desde o talão A bolha tá aqui ó A gente vai puxar um pouco mais pra baixo Uns três dedinhos pra baixo Com o dot pneu perfil baixo Da bolha E o próximo passo é o quê? Quem não tem a lona trançada Que nem eu tenho a lona trançada É só põe a lona trançada aqui agora Pra fechar o conserto Quem não tem a lona trançada Vai fazer com o cordonel mesmo Mas não na vertical Vai fazer em X Vai cortar ele de assim E de assim, entendeu? Que é pra fazer igual uma lona trançada É um jeito mais fácil aí Tem gente que põe quatro, cinco lona aqui Pra fazer uma bolha E não precisa disso, tá pessoal? Se botar muita lona aqui O pneu vai ficar pulando Não vai dar balanceamento Não fica legal Então a dica aí pra quem vulcaniza É só pôr a lona trançada Ou o cordonel em X aqui Que vai dar o mesmo efeito Beleza? Vou terminar ali Já mostro pra vocês como é que fica Pronto galera Aí ó Já tá feito o conserto Tá vendo? Não fica grande Só fica mesmo do tamanho da bolha Que era isso aqui Mais larguinho um pouco Pra dar sustentação Do lado de fora A gente não mexe Como é bolha Não precisa abrir E agora é isso aí pessoal Agora vou pôr ele na máquina aqui E quando tiver pronto Eu mostrei pra vocês O resultado final Pronto gente O pneuzinho já ficou pronto Do lado de dentro Como é só bolha Do lado de fora A gente não mexe Não fica nem marca Não fica nada Garantia pessoal Até 2019 Olha o dote dele aqui Nós estamos no fim Em 2017 Tem mais Um ano Mais de um ano Pro cliente rodar com o pneu Certo galera? Então o vídeo foi esse aí Se gostou Se inscreve aí no canal Deixa um joinha Pra ajudar Qualquer coisa Deixa nos comentários Vou deixar meu contato Aqui embaixo Também na descrição Se for de São Paulo Aí zona leste Tiver um pneu cortado Aí com bolha Ou algo parecido Só entrar em contato Aí que a gente resolve Certo? Obrigado pela atenção De todo mundo aí